Parece que cê sente cheiro de bebidão Sabe que eu tô fraco, aí entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou o meu pai e a falta que você me faz Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido Michael Divulgações, Brito Divulgações, WA Divulgações Estoura uma lua aí, hein? Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou o meu pai e a falta que você me faz Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu venho lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque amanhã pra quem já tá fudido E vem com a mão Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por mim Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me dire que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então E antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Alô, Roberto e Tati Pink Vocês são Stolz Em nome de La Fábrica Promoções No comando do beat Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Não vai embora, vai se arrepender E antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então E antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então E antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Vem com a mão Canal, meus CDs Artimbe, divulgações Joanderson, divulgações Tamo junto! Vem com a mão Uma boca, um sorriso, um beijo E um desejo pra beijar No quarto, uma cama de solteiro Irás pra eliminar e separar Nunca quis ninguém Aqui no seu lugar Por que não dá uma chance Pra gente recomeçar E a gente recomeçar Recomeçar Ser gostoso de novo Preciso de você Aqui no seu lugar Aqui no seu lugar Volta pra mim E a gente recomeçar E a gente recomeçar Que eu nunca fiz Pra fazer gostoso de novo E a gente recomeçar E a gente recomeçar E a gente recomeçar Pra fazer gostoso de novo De um jeito De um jeito que eu nunca fiz E volta pra mim E volta pra mim Alô meu parceiro Pintopinha Quem não me pede Pedrinho 17 Produções Tamo junto RG Paredão Não se adianta Tu apaga meu peitado Se na tua mente Ainda tá decorado E você roda Roda E vem para aqui Do meu lado Mudar de beijo De corpo e de cama Mas o coração Não muda Quem ama E quando acaba A balada Adivinha Quem é que tu chama E sou eu E todo mundo sabe Que tu não me esqueceu Tu sabe por que na minha cama Tu sabe por que na minha cama Tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos teus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida E a gente nunca termina A nova voz do bruxa do Brasil Vem com a mão O que adianta Tu apaga meu peitado Se na tua mente Ainda tá decorado E você E você Roda Roda E vem para aqui Do meu lado Mudar de beijo De corpo e de cama Mas o coração Não muda Quem ama E quando acaba A balada Adivinha Quem é que tu chama E sou eu E todo mundo sabe Que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama Tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos teus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe por que na minha cama Tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos teus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida E a gente nunca termina Vai, pom, pom, pom Vai, pom, pom Você não hesitou Antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa Mas bateu na trave Ficou só no quase Vai, pom, pom, pom Vai morrer de saudade Com a LCD Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Parece que a gente não pode chorar Parece que a gente não pode chorar Você não hesitou Antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo De algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa Mas bateu na trave Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar e solucar Parece que a gente não pode chorar Parece que a gente só foi julgar Atualizei de novo Vem com valor Qual é o MCD? Larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as vozes dele com você Ultimamente só tá postando pra se deprê Linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa pede Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, 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 oh Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar e depois me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar e depois me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Quando a balada acaba, quando o teu pobre passa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu adecei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Leve Malu para a sua cidade 71991-252658 Vem com a Malu, vem! Malu, Malu, a nova voz romântica do Brasil Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo o lado e mais E chora na despensa, no chuveiro quente No filme de Romano, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E chora na despensa, no chuveiro quente No filme de Romano, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Malu, a nova voz romântica pro Brasil 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 Você já não me ama como me amava O meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada E raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados, eu gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, eu posso E raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados, eu gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não vai mais se ocorrer Eu sei que tem alguém aí na sua mente Olhei pro lado Era você na outra mesa Acordar Esse coração